E aí, Lílian, você me permite uma observação pessoal? Desculpa, Lílian, é porque há quase dois meses a minha mãezinha também se foi por conta da Covid-19. Eu estou falando contigo porque você é minha amiga, tem o mesmo nome da minha mãe, Lílian, e ela ficou mais ou menos um mês internada, desde outubro, no início de outubro. Infelizmente, ela pegou Covid numa viagem, ela acompanhou meu pai para o sul do Brasil. E, desculpa, deixa eu tentar concluir aqui, porque ao mesmo tempo que a gente está falando de um momento difícil, de uma perda de uma amiga, a gente tem que falar também de conscientização. Então, a minha mãe, ela viajou para o sul, vivia grudada com meu pai. Meu pai, eles estavam há 40 anos juntos já, eles iriam completar 40 anos agora em janeiro, de casados. Viviam juntos para cima e para baixo, mas é claro que ela se cuidava. E aí, numa viagem a trabalho, meu pai foi com minha mãe para o sul, acabou voltando de lá, meio doente. A gente até achou que não seria nada, porque um pouco antes ela tinha ficado gripada, fez o teste e não foi nada. E aí, quando fez o teste de novo, viu que estava com Covid-19, mas ela foi para o hospital e se internou num hospital particular aqui do Rio de Janeiro, desde o início de outubro e ficou até o dia 3 de novembro. E aí, Lílian, quando a gente tem um parente no hospital, esse momento de Covid é muito difícil, porque, claro, visitação é proibida. A gente acabava recebendo uma notícia só por dia da minha mãe que evoluiu para um quadro com gravidade. O meu pai teve Covid, meu irmão também, quer dizer, todos moravam na mesma casa. Então, meu pai teve, meu irmão teve e a minha cunhada também. E eles três não tiveram mais do que a perda de paladar. A minha mãe acabou evoluindo com gravidade. A gente não sabe, de fato, o que faz uma pessoa ou outra evoluir com gravidade, mas a gente sabe dos fatores de risco. Então, a minha mãe, ela estava acima do peso, ela já tinha mais de 60 anos, tinha 63 anos, fumou durante muito tempo, fumou por mais de 30 anos. E o sistema imunológico da minha mãe nunca foi muito bom. Então, ela evoluiu com gravidade, ficou ali no hospital sedada também por três semanas, entubada. E a gente só recebia notícia uma vez por dia, como eu disse, a visitação proibida. A gente ficava todo dia, por volta de meio dia, esperando por notícias melhores.